Oi galera, hoje eu vou ler como essas histórias do meu irmãozinho, ela está aqui. Esse é o acusado da Lady B, que é aquilo. Eu vou ler agora. E tu quer continuar? Então deixa eu arrumar aqui. Caiu. Então, hoje eu quero esse livro fora para mim. Arrumar esse óculos. Tenho que ficar com o óculos só para cima. Então vamos ler. Era uma vez... Não, está tudo errado. Era uma vez... Fica quieto. Era uma vez... Não sei ler direito. Ah, ouça. Deixa eu ver você direito. Agora deixa eu pôr. E é para você ficar quieto. Olha gente, eu vou mostrar esse óculos primeiro, né? Olha, ainda estou utilizando as balinhas vermelhas. Está aqui. E gente, eu vim também para mostrar meu esmelde. E a Ladybug está bem aqui. Ela. Então é por isso que eu... Pois é, para aparecer. Eu sou Ladybug Tioplos. Com a Ladybug na minha unha. Então vamos lá. Tem que contar essa história. Apresenta seu irmãozinho para a galera. Como é que ele chama? Miguel. Tem um monte de Miguel nesse país. Tipo o meu Miguel. Tipo o Miguel. Gente, vem cá. Dá um beijinho no Miguel. Ah não, pode não. Porque vocês... Não é de verdade, é de mentirinha. Não é? Não é, papai? Eles são de verdade. Eles estão te vendo. Ele é de verdade, mas sabe que eles são de mentirinha? Porque eles são lá dentro. Do seu celular. Isso mesmo. Virtual, né amor? É. Virtual é tipo cravar. Isso. Tipo cravar. Gente, olha a minha mochila que está moranguinho serenho. Olha, mostra isso. Pronto. Gente, eu gosto de arrumar essa Lady Break. Eu não gosto que ela arranca. Ué, vou desligar. Porque eu quero ir com ela para a escola. E papai, não se liga não. Porque eu nem acabei de ler a história. Uma... Marmite. Cat Noir Lady Break. E nessa outra vez, a irmãzinha dela estava muito triste, muito triste, que percebeu que ela estava brincando. Nessa outra vez, ela ficou triste mais triste ainda. E nessa outra vez, o que vai aparecer aqui, gente? Não, eu vou mostrar a outra parte para vocês, olha. Olha, gente. Essa história que eu li primeiro, está com as letras por cima, então eu não estou entendendo nada. E nessa outra vez, a malvada irmã. E a Marmite brigando com a amiga dela. Leis. Leis. Não sei. Leis. Leis. Brincando com a amiga dela, Leis, olha. Olha, Leis. E a Marmite. E, gente, vocês já sabem tudo, né? Não sei. Só que também, a pessoa brincando com a malvada, não, brincando com essa malvada que é ela. Olha, olha a malvada. A malvada é essa brincando com ela. Ah, legal. Olha, a mesma malvada. Essa que é a malvada. Ah, entendi. As duas, a mesma, né? Gente, eu acabei de ler essa história, né? Agora, a última. A Ladybug está aqui. E essa que é a Ladybug aquática. Eu já sei, eu já conheço a Ladybug aquática, gente. E vocês? Dá o like. Dá o like falando assim, ó. Se vocês, sabe, se conhecem a sereia aquática ou não, escreve aqui. E escreve também isso, ó. Gente, vocês gostam de... Alice, eu gosto de escovar os pés de você. Eu gosto, gente. E vocês, gente, conhecem a Marimette? Porque o Cone fala assim, ó, gente, comigo. Alice, eu conheço a Marimette... Ah, a Ladybug sereia Marimette. E eu também conheço todas delas. Eu também conheço. Eu também conheço, gente. Então dá um oi. A Ladybug está aqui. E eu nem terminei te lê essa história, seu danado. Então tá. Tá quase acabando. Já faltam duas partes. Nessa hora depois, apareceu a Malvada e a Clays. E a Clays. Aquelas no chão. A Clays. E a Malvada. E com a farinha. Pra você, aquela boneca. Ou aquela... Gente, vamos começar de novo. Se der bem. A Pruxa, que é a Malvada e a irmãzinha. Ela fez esses dois para aparecer. Os bonecos termos. Então, olha ela. E o Cat Noir apareceu. O Cat Noir aqui é pra ele brincar. Olha. Legal. E a última parte. E a Ladybug estava aqui. Com a boneca dela. Ladybug. Ah, está aqui. Ela estava protegendo o mundo, gente. E a moça pecou. Não. A Clays. Muito, muito malvada. Ela pegou a boneca do Ladybug. E aqui. Pegou a boneca, né? Aham. E agora... Acabou a história. Feliz Palmas. Parabéns. Linda história. Oi, gente. Eu vou te mostrar como te põe esses óculos. Aqui, gente. Olha. Vou mostrar pra vocês. Espera. Gente. Olha. Então, foi assim que eu pus, né? O papai me ajudou. Então, quem que escreveu a história? Foi a Lady. Eu não sei. É a Lady malvada. Não é só, então. Vou deixar aqui pro próximo vídeo. Para a gente fazer outras histórias. Tchau, tchau. Foi muito legal. E, gente. Vocês já escreveram? Se vocês já conhecem? As palavras que eu falei. Vocês já escreveram? Se vocês não escreveram, comecem a escrever. Então, tchau. Foi muito legal. Tchau. Tchau.